Oi, pessoal! Aqui é o Giovanni, planta no início de matemática do Poliedro. Vou resolver agora o exercício 5 da lista de razão e proporção do professor Gabriel Miranda. Nesse exercício foi dito que 3 estudantes, 1, 2 e 3, concorreram ao mesmo cargo da diretoria do Grêmio, sendo que depois que a votação acabou, percebeu que o candidato 1 teve 6,25% dos votos. E aí, quando a gente transforma esse quadrado aqui em 3 retângulos, percebe-se que a área deles é proporcional às suas porcentagens de votação. Assim, ele dá as dimensões do retângulo do candidato 1. Quando a gente calcula essa área, 9 cm², eu consigo fazer uma regrinha de 3 para perceber qual é a área total. Então, quando eu faço essa regrinha de 3, 6,25% está para 9 cm², assim como 100% está para T como sendo nossa área total. Aí, a gente vai encontrar que a área total vai ser 144 cm². Além disso, ele fala que isso é um quadrado. Bom, se é um quadrado, a gente chama o lado de x, a área de um quadrado vai ser x². Então, T também é x². Como eu sei o valor de T, eu encontro que esse quadrado tem lado 12. Agora que eu sei o valor de x, eu percebo que o retângulo 2 do candidato 2 é formado por x de altura e 4 menos x menos 4,5. Até porque esse pedacinho é 4,5, mas é paralelo a essa parte. Então, já que eu prolongo aqui, aqui eu também tenho 4,5. Se tudo é x, só essa parte é x menos 4,5. A área, portanto, do candidato 2 é x menos 4,5 vezes x, sendo que x a gente sabe que vale 12. Agora sim, a gente encontra que a área do candidato 2 é 90 cm. Voltando a fazer uma regra de 3 com as áreas, 90 cm² está para a porcentagem do candidato 2, a área total está para o nosso 100%. Resolvendo a regra de 3, a gente encontra que o candidato 2 teve 62,5%. Espero que tenha ficado claro e bons estudos.